E aí, meus amados, bom dia para você. Estamos hoje, 8 de agosto de 2020. Ontem mesmo eu confundi, né? Achando que era dia 8. Falei errado. Mas hoje, realmente, é 8 de agosto. Estamos aqui trazendo, minutos com Deus, uma mensagem para o seu coração. Jesus, uma certa vez, contou uma certa história de um homem que era muito rico, conseguiu muita riqueza através do seu esforço. Ele começa falando a respeito desse homem que ele conseguiu tantas coisas e ele colocou isso no coração dele. E fazer celeiros para poder aguardar a sua grande colheita. Ele poder descansar, poder regalar e aproveitar bastante tudo aquilo que ele tinha conseguido. E ele faz isso. E na noite que ele termina o seu projeto, ele ouve uma voz. Você irá morrer. E tudo isso que você conseguiu, para quem será? Esse relato está em Lucas 12, você acha na descrição deste vídeo. Eu quero considerar com você por alguns minutos, em que consistia a loucura daquele homem? Ele era um homem louco. Por que consistia a sua loucura? Primeiro, o orgulho no seu coração. Meus amados, ele disse que eu farei, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não matou quando as pessoas esquecem que nós somos apenas administradores. Quem é dono é Deus. Aquilo que temos não é somente para nós, mas também para o nosso próximo, para as pessoas que estão ao nosso redor. É para o reino de Deus. Nós apenas administramos, nós não levamos nada deste mundo. Em segundo lugar, a sua loucura consistia de fazer investimentos no dia da sua morte. Ele achava que ia poder gozar de tudo aquilo que ele tinha conseguido na vida. Ele achava que ia poder aproveitar, mas justamente na noite que ele termina e realiza o seu sonho de começar uma vida tranquila, folgada, aproveitar disso, aproveitar daquilo. Deus estava chamando ele naquela noite. E muitos são assim, meus amados. Muitos são dessa forma. No momento que ele acha que as coisas vão dar certo, é que vão dar errado, porque não busca direcionamento de Deus. Em último lugar, ele só pensou nas coisas deste mundo. Ele não cuidou da alma dele. E assim são muitas pessoas amadas. Acha que os títulos, que as riquezas que ele conseguiu neste mundo, que os bens que ele tem neste mundo, vai resolver alguma coisa para a eternidade. Ou que a eternidade nunca vai chegar. Tem pessoas que vivem, de certa forma, achando que nunca vão morrer. Ele não investiu na sua alma. Ele só pensou em aproveitar aqui neste mundo. Ele não preocupou-se com a eternidade. Meu amado, eu queria levar você nessa manhã a preocupar também com a eternidade. Investir na eternidade. Primeiro, a sua alma. Quando partir daqui, meu amado, aí sim, que a sua vida irá começar. Que a nossa vida irá começar. E vai depender se é uma vida com Deus, ou uma vida sem Deus. Ou a vida debaixo da ira de Deus. Ou uma alma sofrendo eternamente no inferno. Porque não preocupou em preparar para a eternidade. Eu queria nessa manhã, meu amado, que você preocupasse com a eternidade. Primeiro, tudo o que você conseguiria aqui, meu amado. Você é apenas administrador das coisas de Deus. Você não é dono de nada. Segundo, o que você tem não é só para você. Não deixe a soberba tomar conta da sua vida. O que você tem, o que você somente administra. Você não tem nada. Você tem uma responsabilidade da sua alma. E, o último, meu amado, um dia você irá partir daqui. Prepare a sua alma. Volte para Deus. Reconcilie com Deus. Receba. Creia em Cristo Jesus. Receba o Espírito Santo de Deus na sua vida. Creia em Jesus. Creia no seu coração e confessando com a sua boca. Que Jesus é o Salvador e Senhor da sua vida. Aceite o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Que Ele morreu no seu lugar e ressuscitou para a sua justificação. É isso aí, meu amado. Que Deus o abençoe. Eu quero orar por você. Pai bendito, em nome de Jesus. Eu coloco cada pessoa que está vendo este vídeo, Senhor. Meu Deus, que eles possam, Deus, pensar na eternidade. E não ficar perdido com as coisas deste mundo, Senhor. Transforme essas vidas, Pai. Prepare essas vidas para um dia encontrar contigo. Eu oro em nome de Jesus. E, seu irmão amado, gostou desse vídeo? Dê o seu like. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E de comentar. Inscreva-se no nosso canal. Estamos agora em rumo aos mil inscritos. E estamos aqui para servir. Pastor Davido Nunes. Compartilhe esta ideia.